E eu vejo muito isso, gente que só junta dinheiro e não aproveita, não transforma aquilo em alguma coisa. Veio o Rabino aqui, Mandíbula, foi muito legal, porque a gente perguntou para ele o que é o dinheiro para o judeu, e ele falou que o dinheiro é espiritual, é uma forma de transformar as coisas, é transformador o dinheiro. É uma ferramenta. Uma ferramenta, e eu achei isso tão legal. Qual que é o Rabino que veio, hein, cara? O Rabino Dudu, né? É o Ravissani. O Ravissani, tá. Cara, muito legal você falar com ele. E ele falou isso, que é uma ferramenta de transformação. Não é que você coloca toda a sua energia lá, mas você precisa do dinheiro para transformar as coisas. E é uma forma diferente de ver, porque a gente sente muito culpado de ganhar dinheiro aqui, né? Por que você acha isso? É a nossa educação. É religião, cara. É religião, né? É religião. É pecado. É pecado, né? Usura e tal. É mais fácil um rico passar pelo buraco de agulho do que o... Caralho, não. Um camelo... Não, é mais fácil o camelo passar por um buraco de agulha do que um rico ir para o céu. Então tem essa coisa da vida. Tem muito. Só que assim, sabe o mais louco? Cara, é muito legal esse assunto, tá? Quando você fala de judeu, grana e tal. Tem uma história legal de um Rabino, né? Que ele foi dar uma palestra. E aí, porra, ele chegou lá para palestrar. Chegou lá no backstage. A galera falou, olha... Ele falou, olha, galera, eu preciso de 10 mil dólares para palestrar. Aí os caras falaram, meu, mas não era de graça? Aí ele falou, não, 10 mil dólares. Agora é 10 mil dólares. Era de graça, agora é 10 mil. Os caras falaram, você tá louco? Meu, tem duas mil pessoas esperando você lá fora. Ele falou, é, cara. Eu vou embora, você não vai pagar. E os caras deram 10 mil dólares em dinheiro. Procuraram assim, deram 10 mil dólares. Aí o cara falou, botou 5 mil dólares num bolso, 5 no outro. Foi lá palestrar, arregaçou. Todo mundo curtiu, bateu palma, ficou maluco. E depois ele saiu, foi para o backstage. E falou, toma aqui, 5 mil dólares para vocês, para vocês aqui. Puf, devolve. E os caras, como assim você devolveu dinheiro? Ele falou, é, é porque vocês não têm noção da diferença que faz você palestrar para 2 mil pessoas com 10 mil dólares no bolso. O que significa isso? É que o Rabino aqui estava querendo passar uma mensagem de que o dinheiro é muito mais do que algum material. É. Que é o que você falou, o dinheiro ele é espiritual. O dinheiro, ele te dá confiança. O dinheiro, ele é muito mais, né? É como se você chegar num lugar com grana e num lugar sem grana. Pô, você muda. É diferente. É diferente. E é muito massa porque os judeus, eles, se você for ver, alguns dos maiores bancos hoje, eles são todos fundados por judeus. Porque as outras religiões não podiam trabalhar com isso daí. Então os judeus fizeram isso. Os judeus são tão fodas, tão fodas, né? Que eles carregam princípios milenares, bicho, milenares, que eles foram perseguidos em todo canto, né? Hoje você tem, acho que são uns 15 milhões de judeus no mundo. É muito pouca gente para pensar no planeta. Proporcionalmente eles são o povo mais bem sucedido, não são? Eles são mais ricos por cabeça. É. Eles têm o maior PI por cabeça. Você fala, caralho, por quê, né? Por quê? E esses caras, eles têm alguma coisa em comum. Tem que ter alguma coisa em comum, não é possível, né? Então eles são um povo que eles se baseiam muito em princípios milenares. Eles têm ritos, né? Eu participei um dia desses, eu não sou judeu, mas eu participei um dia desses de um shabat. Que é um negócio que eles fazem ali, né? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? O shabat e tal, muito legal. Eles têm muitos ritos. E eles, cara, ficam ensinando e passando princípios que realmente, cara, te transformam uma pessoa que pode buscar mais riqueza, né? Uma pessoa que, cara... Eles, por exemplo, como eles foram confiscados em todos os lugares que eles passaram... Você vê que não, essa terra não é sua. Não, não sei o que lá, não sei o que lá. Eles confiscavam tudo. A ponto de... Eles tiveram que aprender a serem bons negociantes. E eles precisavam aprender a carregar coisas que eles pudessem fugir. Então eles começaram, porra, a criar uma cultura de ouro. Porque o ouro, cara, assim... Uma barrinha desse tamanho aqui vale quase 2 milhões de reais. Então os caras começaram a trabalhar com ouro. Começaram a negociar coisas. Começaram a ficar muito ricos. Então o povo judeu, ele nos ensina muito sobre riqueza. Eles têm muitos princípios legais. E o dinheiro é espiritual para os caras. É algo complementar, não é um pecado. É... Você falou um negócio legal lá antes, cara. Você está falando de judeus, cara. Proporcionalmente eles são mais... Rigião, princípios... Não, não sei. Mas enfim... E na Bíblia fala muito sobre dinheiro, né? Isso, exato. É isso que eu ia falar. E na Bíblia... Cara, você leu a minha mente, velho. Olha... Não é possível, cara. Caramba. Cara, foi muito assertivo isso aqui. A Bíblia... Qual que é a parada legal? Eu sou um cara... Porra, acredito. Mas eu não... Não tenho uma religião e tal. E aí eu... Eu tive um approach de quando eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu sempre tive muito preconceito com a Bíblia. Muito. Desde sempre. Alguém fala de Bíblia, eu falo... Ih, sai fora com esse negócio aí. Você já vai. Estou falando porque eu estudei muito a Bíblia. E eu vi que é recorrente, né? Essa coisa do dinheiro, da... É muito... Tem muito na Bíblia. Como que uma pessoa me pegou e... Pô, me fez ler a Bíblia, né? Ele falou assim... Tiago, você sabia que a palavra mais citada na Bíblia é dinheiro? Eu falei... Não. Nem a pau. Nem a pau. Eu não sabia que era mais citada. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu falei... Nem a pau. Ele falou... A segunda mais citada é fé. Só que dinheiro é citado três vezes mais do que fé. Caramba. Eu falei... Você tá de sacanagem comigo? Ele falou... É. E você fica estudando os homens mais ricos do mundo e tal? Pô... Ano passado... Ano de pandemia... Eu fiz live com um monte de bilionário. Um monte. Você tem 220 bilionários no Brasil. Eu fiz live com uns 40. E, cara... Eu sempre busco entender o porquê que essa pessoa ficou rica. Sempre, sempre. E o massa é que sempre que eu falo sobre dinheiro ou alguma coisa assim... Sempre começa a polarizar um pouco. As pessoas falam... Ah, eu tava falando de riqueza. Riqueza, riqueza, não sei o que lá. O que é bullshit isso daqui? Porque, porra... Ter dinheiro é bom, tá? Ter dinheiro não te transforma em nada. Ter dinheiro te potencializa. É. Se você é um merda... É. Se você é um merda, você vai ser um merda com dinheiro. Perfeito. Só que o dinheiro, ele não faz distinção de se você é do bem ou não. Você pode aprender a ganhar dinheiro. Você pode ser do mal ou ganhar dinheiro. Então, você vai ter gente do mal com o dinheiro. Esse é o ponto. É... E aí, cara... Eu... Esse meu amigo falou... Me desafiou, digamos assim, né? Falou do dinheiro. E ele falou... Cara, você estudou um monte de gente com grana e tal. Mas a pessoa mais rica da história tá na Bíblia. Quem? Eu falei... Você tá louco? Como assim? Ele falou... É rei Salomão. Ah, é? Eu falei... Para. Ele falou... E o rei Salomão escreveu lá. Beabá. Tudo que você precisa fazer pra ficar rico. Eu falei... O quê? Ele falou... É, tá lá. Livro dos provérbios. São 31 capítulos. E eu comecei a estudar livro dos provérbios. E o Salomão fala... Grana, 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 grana. O tempo todo. O tempo todo grana. É... E eu comecei a estudar isso. E eu já li livro dos provérbios trocentas vezes. O primeiro capítulo... São 31 capítulos. Eu fiquei dias lendo. Porque eu não conseguia passar do primeiro capítulo. É muito profundo se você... O que ele fala basicamente? Ele ensina princípios de... Acho que a maior mensagem de provérbios é uma mensagem de sensatez. Eu acho que a sensatez é a palavra-chave ali de provérbios. Porque, veja... Quase tudo na vida... A gente não precisa de informações novas. A gente só precisa fazer o que a gente já sabe que deveria ser feito. Dieta. Cara, a gente fica procurando coisas mirabolantes, né? A gente já sabe o que precisa fazer. Precisa gastar mais caloria do que você consome. Consome. Ah, eu quero aprender a falar inglês. Caralho, todo mundo sabe. Ah, eu quero ler livro. É só ler a porra do livro, né? Geralmente é só fazer. É. E a gente... E o conceito chave disso daqui é o conceito de sensatez. Sensatez é você fazer o que já sabe que deveria ser feito. Insensatez é quando você não faz o que sabe que deveria ser feito. Para mim a maior mensagem é essa. É a sensatez. Só que o livro é recheado de princípios. Princípios de vida mesmo. Te ensina. Vou até reler, cara. Cara, ele te ensina a lidar com sócio. Ele te ensina a lidar com família. Te ensina a lidar com empresa. Te ensina a lidar com dinheiro. Te ensina a lidar com tudo. Então, cara, a minha metodologia de investimento, que eu achei que, nossa, eu sou um cara incrível, eu criei e tal. Caralho, estava escrito lá. De um jeito diferente, entendeu? Que é mais ou menos assim. Compre bons negócios e você ganhará muito dinheiro. Primeiro, mas compre bons negócios e diversifique o seu capital, porque você nunca sabe quando ou como virá a próxima crise. Você tem noção que está escrito isso na Bíblia? Quase que dessa forma. É mesmo? Está escrito assim. Eu falei assim, está de sacanagem. Como está escrito isso? Se eu não me engano, em Eclesiastes, que é o segundo livro do Salomão, que tem provérbios e Eclesiastes, que é quando ele está no fim da vida. Assim, é incrível. Eu não li sobre módica religiosa. Eu li sobre módica de grana. Isso me ajudou pra caramba. Música 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 Música